Senhoras e senhores, boa tarde. Nesta tarde, convidamos para presidir a mesa o conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Jr., presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Palestrante, ministro Carlos Aires Brito. Para fazer a mediação, o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral da Procuradoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também, para compor a mesa, o debatador-procurador Hugo Serri, da PGT-TCE-RJ. Convidamos para proferir a palestra o excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, com o tema Contas de Governo e Contas de Gestão. Carlos Aires Brito nasceu em 18 de novembro de 1942, na cidade de Propriá, Sergipe. Formou-se na Faculdade de Direito na Universidade Federal de Sergipe, em 1966. Realizou os cursos de pós-graduação em Aperfeiçoamento em Direito Público e Privado pela Faculdade de Direito de Sergipe, e de Mestrado em Direito do Estado e de Doutorado em Direito Constitucional, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em Sergipe, exerceu os cargos de chefe de Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, Condense, consultor-geral do Estado, procurador-geral de Justiça e procurador do Tribunal de Contas, além de professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe e advogado militante. Foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, e presidente desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça, no período de 19 de abril a 16 de novembro de 2012, no ano da sua aposentação. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de 6 de maio de 2008 a 22 de abril de 2010. publicou as seguintes obras jurídicas, jurisprudência, administrativa e judicial, em matéria de servidor, interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, em parceria com Celso Ribeiro Bastos, o perfil constitucional da licitação, teoria da constituição e o humanismo como categoria constitucional. é membro da Academia Sergipana de Letras, Academia Brasiliense de Letras, Academia de Letras de Brasília e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Atualmente, é presidente do Instituto Inovare, membro consultivo do Instituto Palavra Aberta, professor do Uniceub, Centro Universitário de Brasília, e consultor jurídico e parecista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires de Freitas Brito. Boa tarde a todos. Cumprimento os presentes com muito carinho. Muita alegria por me encontrar aqui, desfrutando dessa oportunidade excelente de falar sobre um tema constitucional que eu tenho como de grande importância, que, no fundo, é o regime constitucional dos tribunais de contas. Saúdo, como fiz pela manhã, por um modo muito especial, os membros da mesa, é na pessoa do presidente Jonas Lopes. Também, como pude falar pela manhã, falei em pé, hoje falo sentado, porque eu quero imprimir a minha conversa um tom mesmo um pouco mais coloquial, um pouco mais de diálogo. Sócrates dizia que a sala de aula era, como efetivamente é, um espaço de interlocução, de diálogo. Um espaço até privilegiado, dizia ele, em que, aparentemente, um só expõe. Mas, de fato, quando todos estão no mesmo ambiente, imbuídos do mesmo propósito, um monologa, um fala, num aparente monólogo. Mas todos estão conversando, ainda que gestualmente, ainda que com os olhos, ainda que em espírito. E o fato é que eu espero estabelecer aqui com os senhores um diálogo fecundo, produtivo, mutuamente e proveitoso. Eu estava a dizer, pela manhã falei, que o tribunal, o sistema tribunais de contas, é o grande desconhecido da Constituição brasileira. A Constituição tratou, por um modo muito peculiar, muito diferenciado, dois órgãos. Um foi o Ministério Público. Outro, o sistema, vamos chamar assim, tribunais de contas, tendo por centro de referibilidade o Tribunal de Contas da União. E por que eu digo isso? Porque, depois de cuidar do esquema da tripartição dos poderes, a Constituição versou dois temas, o dos tribunais de contas e o do Ministério Público, sem nenhuma linha, sem nenhum vínculo formal com os poderes da República. Qualquer órgão público se vincula ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, menos os tribunais de contas, menos o Ministério Público. Há uma peculiaridade jurídica. Essas duas categorias de órgãos se vinculam diretamente com a pessoa jurídica da União e dos Estados. No caso dos tribunais de contas, ainda temos que incluir os municípios, onde há tribunais de contas municipais. e ainda há conselhos remanescentemente de contas. Como a Constituição é dizer, olha, eu quero tratar desses dois órgãos públicos de existência necessária para segurar, do modo mais eficaz possível, a independência deles. Por isso, nenhum deles tem vínculo com nenhum dos três órgãos constitutivos dos chamados poderes do Estado. São três os poderes da União, para ficar no plano federal, artigo 2º, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os tribunais de contas ou o tribunal de contas da União. Vamos ficar no êmulo do tribunal de contas da União. O tribunal de contas da União não se vincula a nenhum dos três. E o Ministério Público Federal também não se vincula a nenhum dos três. O mesmo acontece no âmbito dos estados e também no âmbito dos municípios. No caso, o município não tem poder judiciário, mas tem os outros dois poderes. Isso já antecipa o modo especialmente, digamos, é um modo, o particular apreço da Constituição por essas duas instituições, a tribunalícia de contas e a ministerial pública. em função, em razão, dos papéis institucionais desempenhados por essas categorias de organismo público. Os tribunais de contas se inscrevem no âmbito de um princípio republicano fundamental, verdadeiro elemento conceitual da República, que é o sistema de controle. o controle externo é elemento conceitual da República a partir de duas perspectivas, prestação de contas, não há controle sem prestação de contas, e responsabilidade pessoal, responsabilidade pessoal dos agentes públicos, dos governantes, dos administradores e de todo e qualquer ocupante de cargo por função pública. É tão importante na Constituição o regime jurídico do controle que se pode dizer que ele, em verdade, constitui um quarto poder ou uma quarta função estatal. Não falemos de poder organicamente, falemos operacionalmente. O controle dos atos do poder público, seja o controle interno, seja o controle externo, esse controle é elemento conceitual da República, tão essencial a ideia de réis pública, de coisa do povo, que se constitui numa quarta função estatal. Isso não é só no Brasil. Agora, no Brasil, em especial, o controle dos atos do poder público, ele tem uma importância fundamental porque a nossa história de vida institucional, de vida colonial, de vida imperial, de vida republicana, não é uma história muito boa de se contar. Não nos favorece. E me permitam dizer por quê. Enquanto nos Estados Unidos a colonização se deu por efeito de uma empreitada particular, tudo começou com uma dissidência religiosa, uma seita, uma confissão chamada de Quakers, congregante dos Quakers ou Quakers, dissentiu da sua matriz protestantista e os membros humanos da sua matriz inglesa e esse grupo migrou para a América do Norte a fim de, lá na América, fundar uma nova pátria. Mas fundar mesmo a nova pátria, cortando definitivamente os laços até afetivos com as suas origens. E eles chegaram, por efeito desse impulso eminentemente privatista, particular, privado, eles chegaram para criar, implantar instituições definitivas, com o pensamento voltado para as presentes e futuras gerações. Escola, igreja, família, tudo foi implantado, foi concebido, criado, implantado nos Estados Unidos nessa perspectiva de definitividade e de um sentimento novo de pertencimento a uma pátria diferenciada. Aqui no Brasil, a colonização se deu por efeito de uma empreitada oficial, de uma empreitada estatal, de uma empreitada governamental. Foi o governo português que bancou tudo, as despesas, o aprestamento das naus, das caravelas, a permanência aqui, as migrações de agentes estatais, tudo era em nome do Estado. E todas as terras brasileiras foram proclamadas como pertencentes à coroa portuguesa. Todas as terras. Tudo aqui era terra pública. mas não havia condições num país, num território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vamos simplificar as coisas dizendo assim desde a origem, não era fácil exercer vigilância, controle, fiscalização. As terras eram públicas nominalmente. Na prática, elas foram objeto de exploração, de apropriação, de transmissão rigorosamente privada. Então, ao longo do tempo, a ocupação de terras públicas, o uso, essa indistinção entre o espaço público e o espaço privado, tudo se deu como coisa natural, sem a menor cerimônia. E imaginem o que, ao longo desses séculos todos da colonização até a república, o que não se foi formando de mentalidade condescendente, com essa cultura, esse veso mas se tornou cultura, cultura é uma espécie de segunda pele coletiva, um modo de conceber e praticar a vida, essa cultura da apropriação privada do espaço público. Isso se chama patrimonialismo, com suas consequências, seus desdobramentos, por exemplo, o nepotismo é uma espécie de longa-manos ou de braço alongado do patrimonialismo. em torno desse hábito de se apropriar do que é do povo, imagine o que não se formou de cumplicidade, de leniência, de condescendência, de grilagem, de ação entre amigos ou entre os parentes. Eu me lembro até de um diálogo interessante, travado com os amigos de Carlos Drummond e Andrade, e todo mundo falando mal dos hábitos do Brasil. E alguém dizia, mas é impressionante como essa suntuosidade, esse desperdício, essa sem cerimônia com que o público é apropriado individualmente e essa falta de divisão mais nítida entre o que é do povo e o que é do administrador. E o administrador faz do espaço público um prolongamento da sua copa, da sua cozinha, do seu quintal, como se fosse um feudo da família dele e dos amigos mais chegados. Então, essa suntuosidade, esse desperdício de dinheiro público, essa corrupção desbragada, como é que esses costumes coloniais avançaram o império adentro e prosseguem renitentemente na república? Aí Carlos Drummond disse, olha, a explicação é simples, caiu a corte, não os cortesãos. Então, a mentalidade coletiva ainda persiste. E os enquadrilhamentos e as ações de delinquência plural, tudo no Brasil é um pouco mais difícil, com peculiaridades que nos desfavorecem ainda. nos Estados Unidos, quando a proclamação da independência se deu, em 1776, o foi sob a forma de confederação. Onze primeiras colônias se confederaram, passaram a conviver por laços confederativos que pressupõem, mais do que autonomia política, por parte dos respectivos membros, soberania. soberania. Então, o que é soberania? É a descentralização ao máximo, do ponto de vista territorial, do poder político. Mas eles não fizeram só isso, eles proclamaram também uma república. Isso já, onze anos depois, em 1777, eles fizeram, doze anos depois, transformaram a confederação numa federação. Então, trocaram soberania por autonomia, mas uma autonomia política para valer, até hoje. Há pena de morte em um Estado, não há pena de morte em outro. O judiciário é eleito num Estado, no outro não é eleito, é por concurso. Tudo lá nos Estados Unidos, você admite a homoafetividade num Estado, no outro Estado não admite a homoafetividade como um sistema jurídico, um regime jurídico de paridade com a heteroafetividade para todos os fins e efeitos. Então, lá, o hábito, desde a origem da república, foi de descentralização da autoridade política. E a separação dos poderes seguiu na mesma toada. Uma desconcentração da autoridade política entre o legislativo, executivo e o judiciário. E o judiciário também desempenha funções políticas. Basta lembrar que, quando o judiciário diz o que cabe aos outros poderes, está dizendo o que cabe a si mesmo. E isso é uma função eminentemente política no âmbito do equilíbrio, da harmonia no âmbito da separação dos poderes. E no Brasil, não. No Brasil, nós proclamamos a independência com atraso em 1822, sob a forma mais concentracionária possível de poder geográfico, Estado unitário. E sob a forma, igualmente, mais concentracionária possível, e, portanto, antidemocrática e antipopular de poder orgânico. A coroa era a concentracionária dos poderes. Tivemos, portanto, um Estado unitário e uma monarquia, quer dizer, governo de um só. Enquanto democracia é governo de todos, governo de toda a população, governo do povo, pelo povo, para o povo, lincolnianamente falando, ou, como disse Tobias Barreto, democracia é o seguinte, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil foi monarquia, governo de um só. Estado unitário, governo monárquico. Isso nos desfavoreceu e muito, sem falar que éramos o... Como ainda hoje somos, nas três Américas, o único país que fala o português. Nós tínhamos duas características exclusivas. nas três Américas, o único país que experimentou governos coroados foi o Brasil e a língua portuguesa. Isso até hoje nos serve de um certo... nos atrapalha um pouco, porque se nos unificou internamente, externamente a língua portuguesa nos isolou. Pouca gente no Brasil ainda hoje fala o espanhol, quanto mais o inglês, quanto mais o francês, quanto mais o italiano. Então, a nossa história não é muito boa. E hoje a gente compreende que o dinheiro, somente hoje é que a gente compreende, há uma consciência coletiva mais clara, que o dinheiro que desce pelo ralo da corrupção é o que falta. É o mesmo dinheiro que falta para financiar direitos sociais, educação, saúde, segurança pública e para financiar, custear serviços públicos igualmente essenciais, estradas, portos, aeroportos, transportes coletivos urbanos e assim avante. Por isso que controlar o poder eminentemente concentracionário do ponto de vista geográfico, do ponto de vista orgânico no Brasil, passou a ser uma opção vital de sobrevivência coletiva. É isso que explica as tantas normas constitucionais voltadas para o controle do poder. A gente abre a Constituição, artigo 1º, o Brasil, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, constituída pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, primeiro, soberania, como é próprio de uma república. Em uma república não há súditos, há cidadãos, há soberanos. E soberano é o povo, o Estado também é soberano, mas por um outro prisma, dividindo com o povo ali o poder de se colocar como instância deliberativa de suprema estatura. Mas o segundo fundamento da república é cidadania. e esse cidadão, cidadania, qualidade do cidadão, cidadão é o habitante da cidade, da cidade-estado ou polis dos gregos, mas é o cidadão orgânico, militante, envolvido, vertebrado, comprometido, que acompanha o dia a dia da sua polis, da sua cidade. A Constituição chega a dizer no artigo 14 a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto. Mas antes de ser soberano, o indivíduo é cidadão, ele quer se inteirar de tudo, quer viver o dia a dia da sua cidade. É nesse aspecto que a lei da ficha limpa é melhor compreendida. Você quer se inteirar de tudo num primeiro momento, se informar, se inteirar para exercer a sua soberania com consciência, com conhecimento de causa. É por isso que a imprensa é livre no Brasil, para possibilitar o pleno conhecimento, sobretudo em processo eleitoral, dos candidatos. Então, o cidadão é habilitado pela Constituição já no artigo 5º, inciso 73, a entrar com ação popular para defender o patrimônio coletivo, para defender o meio ambiente. Quer dizer, o cidadão controlando o exercício do poder. No círculo das competências do poder legislativo, mais de perto quanto ao funcionamento das comissões temáticas, há um dispositivo habilitando qualquer pessoa a fazer denúncia, queixa, representação. No âmbito dos tribunais de contas, qualquer cidadão, qualquer partido político, é parte legítima, não é para denunciar no plano da regularidade da prestação de contas ou da legalidade das despesas e receitas. Nós implantamos aqui nessa Constituição o mais, digamos, completo sistema de controle do exercício do poder, no plano do governo, no plano administrativo, em função do nosso passado pouco favorável. Não é que o Brasil esteja condenado a ser um país atrasado, antidemocrático, concentracionário do poder, corrupto. Não é bem isso, porque também nós temos outras vantagens. O povo brasileiro é um povo criativo no plano artístico, é um povo empreendedor no plano econômico, é um povo alegre, é um povo jeitoso, tem um grau de improvisação que se verifica no futebol, no esporte, na música, que é o povo mais musical do mundo ao lado dos Estados Unidos, é um povo sensível. Nós sabemos fazer, como diria Fernando Sabino, da queda um passo de dança, sabemos fazer de cada instante de vida uma imensidão de possibilidades, e o povo brasileiro há 25 anos que vem vivendo sob o regime democrático, que é aquele que melhor aproveita as virtudes coletivas, pisa no acelerador das virtudes coletivas e pisa no freio das dificuldades, ou seja, o povo brasileiro sabe superar obstáculos e sabe potencializar, dinamizar, vitalizar as suas virtudes. Nós não somos um povo condenado ao fracasso, não. Mas é bom saber que a nossa história de vida institucional, pelo menos, não nos favorece. O nosso dia a dia é um dia a dia de permanente superação. Por isso que a Constituição, no artigo 37, colocou como um dos princípios regentes da atividade administrativa a moralidade, qualidade do que é moral. Moral significa decência, é um conjunto de regras voltadas para o caráter de cada pessoa, para que ele seja retilíneo e não sinuoso, para que seja transparente e não opaco, para que seja firme e não gelatinoso ou bruxo leante. Moral tem a ver com decência, tem a ver com caráter, traço de caráter. Daí os conteúdos do princípio da moralidade, o decoro, a boa-fé, a lealdade, a probidade, a verdade, a adimplência financeira, a pontualidade. E, a propósito da probidade, que é o principal conteúdo do princípio da moralidade, a Constituição combate a sua ofensa sob o nome de improbidade, dizendo, em alto e bom som, artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E, no parágrafo 5º, proclama que as ações de regresso, de devolução daquilo que se subtraiu individuamente do erário, elas são imprescritíveis. O que explica isso? O nosso passado ruimzinho. Agora, volta a dizer, eu não sou um pessimista. Nós temos uma capacidade de, digamos, de entender de parto de onça a atracação de navio. somos um povo que supera as suas dificuldades, muitas vezes com um pé nas costas, com extrema facilidade. E por isso que o Ministério Público foi aquinhoado com normas dinamizadoras do seu atuar, desembaraçadoras do exercício de suas competências, competências, a sua vez, cercadas de prerrogativas, como nenhum outro país do mundo. E não há outro país do mundo também com essa carga de apreço normativo constitucional por uma instituição, como os tribunais de contas. Não há tribunal de contas no mundo que recebesse da Constituição um tratamento tão obsequioso, digamos assim. agora, enquanto o Ministério Público se afirmou nesses 25 anos como a principal instituição republicana, a que mais absorveu as novidades constitucionais, os tribunais de contas não seguiram na mesma trilha. Não digo que os tribunais de contas ainda batem cabeça, não é isso. Mas eles estão, ainda os tribunais de contas, à cata da sua identidade institucional. e não sabem do poder que tem como característica central, me permito dizer com todo respeito. Eu fui 12 anos procurador de contas. E se soubermos conhecer bem a Constituição, se conhecermos o regime constitucional dos tribunais de contas, teremos condições de fazer também dos tribunais de contas instâncias republicanas de atuação oficial, dignas da admiração que hoje o Ministério Público desperta no país inteiro. É essa a diferença, por exemplo, entre contas anuais e contas de gestão. Eu estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral quando esse recurso especial eleitoral 29.535 oriundo de Catingueira da Paraíba quando esse recurso foi julgado. E a meu sentir, eu já disse aí, numa decisão que me pareceu, digo respeitosamente, mais do que temerária, eu encarei a decisão como extremamente preocupante, se não teratológica, no limiar da teratologia, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do controle, da eficácia do controle, quando saiu essa decisão, pela qual as câmaras municipais, as câmaras legislativas municipais, passam a deter competência não só para julgar as contas triviais, cotidianas, tópicas, pontuais, dos administradores, como as próprias contas anualmente prestadas e, por isso mesmo, em bloco, em conjunto, pelo chefe da municipalidade. Isso tem desdobramentos, logicamente, no plano estadual e teria também no plano federal se o presidente da República assinasse ou tivesse, tem condições teóricas, mas não faz na prática para atuar como ordenador de despesas. Eu, sempre que posso, releio essa decisão, porque eu vivo falando sobre tribunais de contas. Durante três, quatro, cinco vezes no ano eu participo de congressos a convite dos tribunais de contas e esse tema sempre vem à ribalta, sempre vem à baila. E todas as vezes que me debruço sobre ele eu vou atrás dos votos vencedores. Foram três votos vencidos, o meu, o do ministro Joaquim Barbosa e o do ministro Félix Fischer. E foram quatro votos vencedores. O do relator, ministro Marcelo Ribeiro, o do ministro Fernando Gonçalves, que era corregidor eleitoral nacional, o do ministro Eros Grau, oriundo do Supremo Tribunal Federal, atuando como juiz vogal do Tribunal Superior Eleitoral, e do ministro oriundo da advocacia, Arnaldo Vessiani. Todos, quatro, muito preparados, evidentemente. Eu, com todo respeito, toda vênia, que entendo que houve um equívoco da parte deles e que não estou me aproveitando da ausência, estou fazendo um comentário do ponto de vista acadêmico e imbuído dos melhores propósitos cognitivos e cívicos também. Então, eu fui atrás do que esses votos têm em comum. E me parece que eles têm em comum um equívoco, e dois equívocos, na verdade. O primeiro equívoco, eles não fazem a distinção entre governo e administração. Eles não fazem a distinção entre governo e administração. Segundo, eles entendem que o Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas da União, cada Tribunal de Contas, é órgão administrativo, singelamente administrativo, meramente administrativo. Todos disseram, todos, ah, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliado legislativo. Isso é um equívoco, é uma premissa equivocada. Por que é uma equivocada? É equivocada. Porque quando a Constituição diz no artigo 70 que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, está dizendo apenas isso. Não há controle externo sem o auxílio, sem a participação obrigatória do Tribunal de Contas da União e por desdobramento dos outros tribunais nas respectivas esferas federadas. É a mesma coisa do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público, a instituição permanente, função essencial à jurisdição. Não pode haver jurisdição propriamente judiciária sem a participação do Ministério Público. Ou o Ministério Público como custos legis, fiscal da lei, ou o Ministério Público como parte em processo penal. Não pode haver exercício da função jurisdicional do Estado sem a participação do Ministério Público. Isso significa que o Ministério Público seja órgão auxiliar do judiciário? Absolutamente. A mesma coisa. não pode haver jurisdição de contas se não com a participação dos tribunais de contas. Com o auxílio de não significa com subalternidade, com hierarquia. Não há hierarquia entre tribunal de contas. Vamos ficar no êmulo federal, no paradigma federal, entre o TCU e o Congresso Nacional. Não há hierarquia. Até porque o Congresso Nacional não se compõe do TCU. Está lá no artigo 44. O Congresso Nacional se compõe de quê? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Onde é que está o TCU? Não está. E nem pode estar. O TCU mantém com o Poder Legislativo Federal uma relação de independência e harmonia. Eles são harmônicos. Por quê? Porque a função de um, função exclusiva do TCU é uma das funções do Congresso Nacional. Uma só função. Qual? Controle. Controle externo. Há cargo de dois órgãos. Quais são os órgãos? O Congresso Nacional e o TCU. O controle é tão elementar à República, é tão necessário neste país de história ruinzinha, do ponto de vista da moralidade, etc. Que a Constituição dedicou a ele dois órgãos de estatura constitucional. Uma só função. Controle. Dois órgãos. TCU. Congresso Nacional. Mas, então, nesse caso, eles devem trabalhar em harmonia. Porque é a mesma função. E depois, os senhores vão ver, já sabem até por antecipação, que certas funções de controle do Congresso Nacional, a principal, julgamento de contas. Essa função de julgamento de contas só pode ser feita com o auxílio, com o parecer prévio dos tribunais de contas. No caso do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União. Mas são independentes. Por que são independentes? Porque, para o exercício da sua função de controle, artigo 49 da Constituição, o Congresso Nacional tem competências que são exclusivamente dele. Para exercer a sua função de controle, o TCU é dotado de competências exclusivamente dele. As duas competências não se confundem. Claro que, e por isso é que são independentes, claro que o Tribunal de Contas da União, para essa função que lhe justifica a existência, ele existe para o desempenho dessa função, o TCU é dotado de competências. Competência judicante, competência sancionadora, competência corretiva. O ministro Zimler, excelente expositor, um didata, conhecedor profundo do tema Tribunais de Contas, já bem falou dessa competência corretiva ainda hoje de manhã. competência investigativa, competência sancionatória, imposição de débito, imposição de multa, são múltiplas as competências, todas de matriz constitucional, a serviço de uma só função, a função de controle. Agora, para o exercício desembaraçado dessas competências, o TCU e os demais tribunais de contas, o TCU é forrado de atribuições. Atribuições são prerrogativas, situações jurídicas superativas. As prerrogativas estão a serviço das competências, as competências estão a serviços da função. Desloquemos-nos para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem duas funções. função é atividade fim, competência é atividade meio. Que duas funções? A legislativa, que não tem nada a ver com os tribunais de contas, nem com o Tribunal de Contas da União, e a de controle. E aí tem a ver com o Tribunal de Contas da União. Também no âmbito da Constituição é preciso distinguir fiscalização e controle. Fiscalização é ver, fiscalizar, auditar, investigar, sindicar, verificar. Isso é investigação, isso é fiscalização. Obtidos os dados, por efeito da fiscalização, os dados empíricos, sobre esses dados vai haver um juízo, um juízo de valor. Isso se chama controle. A fiscalização precede o controle. Daí porque a gente fala da fiscalização e do controle, seja a cargo do Congresso Nacional, seja a cargo dos Tribunais de Contas, notadamente no plano federal, do Tribunal de Contas da União. o Congresso Nacional só exerce fiscalização e controle em duas oportunidades, e só no âmbito do poder executivo, sobre si mesmo, lógico, e no âmbito do poder executivo. O poder executivo, administração direta, administração indireta. Então, a fiscalização e controle a cargo do poder legislativo, você abre aqui a Constituição, olha, nós não precisamos senão da Constituição. O regime jurídico do Tribunal de Contas é centralmente constitucional e complementarmente legal. A Constituição dedicou aos Tribunais de Contas quatro artigos, aliás, seis artigos e 40 dispositivos. Isso de modo focado, de modo centrado, de modo específico. Na seção versante sobre o Tribunal de Contas há seis artigos e 40 dispositivos. E só se fala de lei no círculo das competências do Tribunal de Contas uma única vez. Tudo mais é constitucional. A Constituição se deseja plenamente eficaz, dispensando a mediação da lei, dispensando a intermediação da lei. Diz aqui no artigo 70, antes de ler o 49, diz a Constituição 71, controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido, olha a expressão que foi interpretada literalmente, a meu sentido, o modo mais equivocado possível, com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Aí vem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, não se fala em lei, número 7, aí quando chega número 7, diz, não é no número 7, é, é número 7, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Pronto, a lei só é mencionada nessa única hipótese. Tudo mais, o regime jurídico dos tribunais de contas é constitucional, é centralmente constitucional, complementarmente legal. E no artigo 49, quando fala da competência judicante do Congresso Nacional, que diz a Constituição, número 10, fiscalizar e controlar diretamente por qualquer de suas casas os atos do poder executivo incluídos da administração indireta. Só ao passo que o Tribunal de Contas exerce suas competências sob todo o poder executivo com suas projeções personalizadas ou entidades, não é? Entidades, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações subsidiárias das empresas públicas ou sociedade de economia mista e sob todas as unidades administrativas dos três poderes, inclusive do poder judiciário, inclusive do poder legislativo. E as próprias autoridades máximas do Congresso Nacional, presidente da mesa, mesa da Câmara dos Deputados, toda a diretoria e toda a diretoria da mesa do Senado, tudo em matéria de realização de despesa ou oferição de receita ou prestação de contas, tudo cai sob a alçada do Tribunal de Contas da União. Tudo. Essa diferença entre atos de governo e atos de gestão, na verdade, parte de outra diferença, de outra dicotomia, governo e administração. O governo é mais do que a administração. O governo se movimenta no espaço das decisões, que é um espaço político, das decisões que correspondem à aplicação primária da Constituição, aplicação imediata da Constituição. Por exemplo, um tribunal judiciário que eleja seus diretores, seu presidente, seu vice-presidente, seu corregedor, ele não precisa de lei, ele está aplicando diretamente um comando constitucional que dota os tribunais de alto governo. um tribunal que redija seu regimento interno, não precisa de lei, só precisa da Constituição. Entre a competência do tribunal e a Constituição, não há lei, não há mediação da lei. Então, o exercício dessa competência é política ou de governo, porque corresponde à aplicabilidade imediata da própria Constituição. Canotilho dizia assim, a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, que é um fenômeno não de aplicação da lei, mas é um fenômeno decisório. Por exemplo, o presidente da República manda um projeto de lei, de emenda constitucional para o Congresso Nacional, ou de lei delegada, ou de lei complementar, ou submete uma medida provisória ao Congresso Nacional. Ele não precisa de lei para isso. Para apresentar o projeto de lei, ele não precisa de lei. Para baixar uma medida provisória, ele não precisa de lei. Então, ele está no campo da politicidade, perdão, das decisões eminentemente políticas. Agora, quando ele sai do campo político para o campo da aplicabilidade, aí é diferente. Ele está aplicando imediatamente à Constituição e imediatamente à lei. Administrar, dizia Seabra Fagundes, é aplicar à lei, é aplicar à lei ex ofício. Então, o administrador aplica à lei com imediatidade, o governante aplica à Constituição com imediatidade. Quem não souber distinguir entre governo e administração, não vai saber a diferença entre atos de governo e atos de gestão? Não vai, não consegue. Quando a Constituição submete ao Congresso Nacional o julgamento das contas anuais prestadas pelo presidente da República, é pelo presidente da República enquanto governo, enquanto governante, enquanto condutor dos destinos do país, não é no plano meramente da aplicação, não, no campo decisório. Por exemplo, o presidente da República apresenta três categorias de leis orçamentárias, a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei e o plano plurianual. Muito bem. Está atuando como administrador ou governante? Como governante. Ele não precisa de lei para apresentar um projeto de lei orçamentária, se não secundariamente. mas o ato de propor a lei decola, arranca na sua competência subjetiva do presidente diretamente da Constituição. Muito bem. Os destinos do país dependem do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Porque aí o presidente da República vai manter relações com os outros poderes, vai, por exemplo, respeitar ou não a autonomia dos outros poderes, transferindo-lhes recursos, no caso do judiciário, até o dia 20 de cada mês. E vai o presidente da República na execução desses planos, cuidar da economia do país, cuidar da soberania do país, cuidar do equilíbrio federativo, cuidar do desenvolvimento do mercado interno. são essas decisões de governo de maior relevância que têm a ver com relações primárias entre governantes e governados, dos poderes entre si e das unidades federadas entre si, são essas decisões federadas, orgânicas, no plano da tripartição dos poderes, relações primárias entre governantes e governados, o povo está experimentando uma transferência maior de recursos para as suas economias domésticas ou não, o país está se afirmando da sua independência econômica perante os países estrangeiros, o mercado interno brasileiro se fortaleceu ou deixou de se fortalecer naquele ano, são essas macro decisões estratégicas por excelência, porque dizem com a afirmação do país externo e internamente o bem-estar geral da coletividade, é isso que é submetido ao Congresso Nacional, porque não se pode esquecer que essa nossa Constituição era para ser parlamentar, o presidente da República podia ser destituído sem cometer nenhum crime e a qualquer momento, porque na verdade não o presidente da República, o primeiro ministro, ele escolheria um primeiro ministro, seria o chefe do poder executivo e num governo parlamentar quem manda é o parlamento, quem dá a última palavra é o parlamento, no andar da carruagem nós voltamos ao presidencialismo, não abrimos mão do presidencialismo, mas ficaram aqui objetivamente mecanismos do parlamentarismo, então há dois regimes de prestação de contas, dois regimes constitucionais, um regime de prestação anual de contas, para que o governo dê ao parlamento contas do seu governo, que resultados macro dimensionados, globais, esse governo obteve, como anda a autonomia de cada pessoa federada, como anda a independência de cada poder, então é nesse sentido que se transfere para o parlamento a competência de julgar contas, contas prestadas em bloco e uma só vez no ano, é a dimensão do presidente da república enquanto governo, enquanto governante, um órgão de governo, presidente da república, se submetendo a outro órgão de governo, os órgãos de governo dialogam, o tribunal de contas não, não entra nesse espaço a não ser opinando, a não ser elaborando um parecer enquanto órgão consultivo, no plano municipal é mais do que isso, porque como são 5.662 municípios, até outro dia era isso, eu decorei isso, eminente desembargador Cavalieri, quando nós éramos se o senhor era presidente do TRE e eu era presidente do TSE. Então, como há uma pulverização de municípios no Brasil que fez, e o município recebe transferência de recursos dos estados e da União mediante convênios, que fez a Constituição, disse que o Tribunal de Contas, nas contas municipais, de governo, ainda que de governo, ele daria um parecer prévio relativamente vinculante, é um parecer qualificado, não é singelo, é um parecer que só pode deixar de prosperar se rejeitado por dois terços da Câmara Municipal respectiva. Mas voltemos ao Parlamento. O Parlamento dá a última palavra em matéria de lei, em matéria de lei é ele que dá a última palavra, porque até mesmo medida provisória pode ser rejeitada pelo Parlamento. Mas em matéria de controle interno ou externo, em matéria de controle, o Parlamento não é quem dá a última palavra, a não ser quando julga as contas anuais, a não ser quando julga as contas anuais é que o Parlamento dá a última palavra. Prestígio máximo para o Parlamento naquela atividade que corresponde ao seu nome, é a função legislativa que empresta nome ao poder que a exerce. O poder só é legislativo porque a sua função é legislativa. Função legislativa é a atividade fim do poder legislativo. Então, em matéria de poder legislativo, prestígio máximo para o Parlamento, é ele que dá a última palavra. Mas em matéria de controle, não. É uma segunda função e é até secundária, tanto que não dá o seu nome ao Parlamento. O que dá nome ao Parlamento é a função legislativa. Em matéria de controle, há uma divisão com os tribunais de contas. E os tribunais de contas têm muito mais competência do que os parlamentos, do que o municipal, o estadual e o federal. Em matéria de controle, quem tem poder muito mais do que o parlamento é o sistema tribunal de contas. Como não pode deixar de ser? É a mesma coisa. A Constituição chegou em matéria de ação penal e disse que o Ministério Público é detentor com exclusividade da ação penal pública. Está lá no artigo 129, número 1. Tudo tem lógica. uma lógica elementar que decorre da natureza das instituições em jogo aqui. Olha, o presidente da República, o governador e o prefeito, governador, inclusive, do Distrito Federal, eles são ambivalentemente governadores exercentes de função política e administradores. Eles atuam nos marcos da Constituição enquanto governantes e nos marcos da lei enquanto administradores. Diferentemente do presidente, eu expliquei hoje de manhã, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, que está administrador, mas ele é conselheiro. Enquanto administrador, ele tem contas a prestar. Enquanto conselheiro, ele não tem contas a prestar. Quem tem contas a prestar é o presidente do tribunal. Eu fui presidente do Supremo, e fui ao mesmo tempo ministro, juiz, exercento da função jurisdicional e administrador de bens, valores e dinheiros públicos. Eu estava administrador, mas na verdade o que eu era, era ministro, era juiz. Então, eu sou administrador no âmbito do judiciário episodicamente, transitoriamente, como o presidente Jonas é administrador episodicamente, transitoriamente. O que ele é permanentemente, é conselheiro. Mas o executivo é diferente. Renan Calheiros é senador e temporariamente administrador. Henrique Alves é presidente da Câmara dos Deputados. Ele está presidente da Câmara dos Deputados e é administrador, mas na verdade ele é parlamentar, ele foi investido, pelo menos durante quatro anos, por eleição popular para ser um parlamentar federal, não para ser um administrador. Ele poderia nunca chegar à presidência da Câmara, mas o poder executivo é diferente. o chefe do poder executivo não pode deixar de ser administrador o tempo todo. Ele é governante o tempo todo e administrador o tempo todo, porque cabe ao executivo administrar os interesses da massa, da população por inteiro. O presidente Jonas não administra os interesses da coletividade no plano administrativo. A administração para ele é meio, o fim é o controle externo. No âmbito do executivo não é assim. No âmbito do executivo a administração é meio e fim, é meio para as funções de governo e a administração é um fim em si mesma, porque o executivo existe para governar administrando, só pode ser assim. Então, ações de governo e ações administrativas, as de governo centralmente constitucionais, as administrativas centralmente legais, elas são desempenhadas no âmbito do executivo o tempo inteiro e, por isso, há dois sistemas de prestação de contas. Enquanto o governo presta contas com definitividade no plano do julgamento a um órgão de governo. Quem julga o governo é o governo e vai julgar por critérios políticos, critérios de oportunidade, de conveniência, de necessidade, de estratégia. O presidente da República pode desfilar pela passarela inteira do Código Penal, por hipótese, lógico, e ser absorvido pelo Congresso Nacional. O Congresso diz, olha, não é conveniente, não é oportuno, não é necessário, deixa o homem aí ou deixa a mulher aí. Por quê? Porque o governo decide assim, o governo decide por critérios políticos. agora, o presidente da República, enquanto administrador, ordenador de despesas, operando aquela trilogia que a gente conhece muito bem, empenho, liquidação, como é? Empenho, liquidação e pagamento, nesses três momentos técnicos do empenho, da liquidação e do pagamento de despesas, ou no processamento de receita pública, o presidente vai ser julgado trivialmente, cotidianamente, tecnicamente, pelo Tribunal de Contas. Até porque o parlamento não sabe julgar tecnicamente, nem existe para julgar tecnicamente. Quem existe para julgar tecnicamente, por critérios objetivos de subsunção, de enquadramento, de fatos com suas circunstâncias, e respectivos protagonistas humanos, quem existe para isso é o Tribunal de Contas. E se exige de um membro do Tribunal de Contas uma transdisciplinariedade cognitiva que não é exigida de nenhum outro membro da administração nem do governo. Conhecimentos jurídicos, notórios conhecimentos jurídicos, notórios conhecimentos contábeis, notórios conhecimentos financeiros ou de administração pública, notórios conhecimentos econômicos. Porque, dotado assim dessa transdisciplinariedade cognitiva, o Tribunal de Contas, assim dotado, ele tanto está habilitado a julgar contas como a opinar nas contas anuais do Presidente da República. Agora, me parece, presidente, que é chegada a hora de os Tribunais de Contas entenderem que, enquanto pareceristas, esses tribunais, enquanto emitentes de pareceres, eles têm que atuar no campo da avaliação estratégica, da avaliação global, da macroavaliação do desempenho do poder executivo. Que resultados foram alcançados com a aplicação do orçamento anual, por exemplo? macro-resultados econômicos, sociais, geopolíticos. Os próprios Tribunais de Contas, a meu sentir, precisam estudar mais a Constituição e se compenetrar mais dos seus próprios poderes, vale dizer, do seu regime jurídico constitucional. E aí, nós vamos ter uma vitalização constitucional bem maior nesse estratégico, nessa estratégica área do controle externo, sem a qual não há república, sem a qual não há moralidade, sem a qual não se combate eficazmente esse ponto de fragilidade estrutural do país que atende pelo nome de corrupção. Aos Tribunais de Contas estão reservadas essas competências diretamente constitucionais e apenas complementarmente legais que implicam um desafio. Qual é o desafio dos Tribunais de Contas? Sair da melhor normatividade favorecedora deles mesmos e da coletividade por desdobramento, sair da melhor normatividade para a melhor experiência. o que exige conhecimento de causa, sair da melhor normatividade para a melhor experiência. E dar o exemplo de ordem pessoal. A Constituição também só exigiu para os membros dos Tribunais de Contas duas qualificações de ordem ética, para os outros não, ou idoneidade moral ou reputação ilibada. Para os membros dos Tribunais de Contas, a Constituição exigiu idoneidade moral e reputação ilibada. Idoneidade moral é algo que se prova, precisa provar com certidões negativas, por exemplo, de cartório, etc., de ações penais, de ações cíveis, de ações de improbidade administrativa. Reputação ilibada não precisa provar, é algo auto-evidente, acima de qualquer suspeita. É a diferença entre de que falava o ditado, de que fala o ditado, não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesto. Pois bem, para os membros dos Tribunais de Contas, a Constituição exigiu cumulativamente idoneidade moral e reputação ilibada. A legitimidade hoje que conta é a legitimidade pelo exercício, pela exemplaridade. Há um ditado chinês muito interessante, mais vale um grama de exemplos do que uma tunelada de palavras. Mais vale um grama de exemplos do que uma tunelada de palavras. Então, o que se exige hoje dos Tribunais de Contas é exemplaridade, conhecimento de causa no plano jurídico, econômico, contábil, financeiro, patrimonial e porque a fiscalização e o controle são exercidos sobre gestões dessa natureza, gestão contábil, gestão financeira, gestão patrimonial, gestão o que mais? Contábil, financeira, operacional, patrimonial, faltou alguma? E orçamentária. Aliás, orçamentária, vejam como as coisas têm lógica. Para o judiciário, a lei das leis é essa aqui, a Constituição. Tanto que o Supremo é o guardião mor da Constituição. Diz o artigo 102 da Constituição, compete ao Supremo guardar principalmente a Constituição. Para os Tribunais de Contas, há duas leis fundamentais, a Constituição e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é entregue à guarda dos Tribunais de Contas mais do que a qualquer outro órgão público. E, para mim, no exame, no controle da gestão orçamentária, da gestão financeira, da gestão patrimonial, da gestão, qual é outra, operacional, e com seu desdobramento no plano da economicidade e da eficácia, o que o Tribunal de Contas decidir no mérito não é passível de revisão pelo Poder Judiciário. O mérito das decisões dos Tribunais de Contas, naquilo que constitucionalmente cabe aos Tribunais de Contas, é insuscetível de revisão de reexame pelo Poder Judiciário. O que faz o Poder Judiciário é ver se direitos subjetivos foram preteridos individamente. Porque nos Tribunais de Contas, é outra peculiaridade, nos processos de conta, nos processos de conta, não confundir processo administrativo com processo de conta, processo parlamentar com processo de conta, processo juridicional com processo de conta, inquérito policial com processo de conta, inquérito parlamentar com processo de conta. Processo de conta é inconfundível, tem sua própria ontologia. Nele, não há contraditória e ampla defesa como característica central. Nele, não há litigantes. E por isso que a presença do advogado não é necessária. Ele pode julgar sem a presença do advogado. O juiz não pode julgar sem a presença do advogado ou do Ministério Público. O Tribunal de Contas não pode julgar sem o Ministério Público. E, a meu sentir, numa interpretação que não me parece dominante no âmbito dos Tribunais de Contas, a meu sentir, o Ministério Público é órgão que está, que atua necessariamente ao lado dos Tribunais de Contas, mas não dentro dos Tribunais de Contas. Assim como os Tribunais de Contas atuam obrigatoriamente ao lado dos parlamentos, mas não dentro dos parlamentos, o Ministério Público de Contas, não por acaso ele é um Ministério Público de Contas, é um Ministério Público específico, especial, mas não é próprio, não é que o Tribunal de Contas, cada Tribunal de Contas tenha um Ministério Público, atua com um Ministério Público. Aliás, isso serve para rebater o argumento dos que dizem que os Tribunais de Contas são órgãos meramente auxiliares. como pode ser órgão meramente auxiliar um que tem, primeiro, matriz constitucional, estatura constitucional. Cada Tribunal de Contas é centralmente estruturado e funcionalizado pela Constituição e, além do mais, atua obrigatoriamente ao lado de um Ministério Público. Não teria, primeiro, o nome de tribunal se fosse um órgão meramente administrativo, meramente auxiliar do Parlamento. Não mereceria o nome de tribunal. E, segundo, não teria a coadjuvá-lo obrigatoriamente o Ministério Público, um órgão também de estatura constitucional. São dois órgãos de estatura constitucional atuando em prol de uma mesma função, a função de controle. Mas um não pertence ao outro. A relação não é de pertencimento, muito menos de superposição ou de subposição. É de justaposição. Um está ao lado do outro. é como eu vejo o regime jurídico dos tribunais de contas de uma parte e o regime jurídico do Ministério Público de contas de outra parte. Eduardo Cultura, e eu vou terminar, um jurista já morto, mas contemporâneo, do século XX, segunda metade, no Uruguai, ele disse o seguinte, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. se a gente passa por uma mangueira e colhe o fruto ainda verde, de vez, certamente que o travo da fruta vai ser a resposta por essa antecipação das coisas. E quando uma Constituição é produzida, ela tem um compromisso com a ruptura. toda a Constituição é simbolicamente um ato de ruptura com a ordem constitucional anterior. E não há, entre a Constituição que chega e a Constituição que parte, um contínuo, um elo causal. A Constituição nova não perdoa, mata, sepulta a Constituição anterior. O poder constituinte, que é o poder de constituir viginalmente, castamente, radicalmente o novo, é, ao mesmo tempo, um poder desconstituinte do velho, também radicalmente, sem perdão. O poder, aliás, só há poder constituinte porque há poder desconstituinte. Só quem desconstitui com radicalidade o velho é que pode constituir com radicalidade o novo. mas, quando o novo surge com esse tônus de radicalidade transformadora, ele encontra reação. Falei também de manhã. Os advogados querem aproveitar suas petições e agora, então, com a internet, aquele sistema de copiar, colar. Os promotores querem aproveitar seus pareceres e denúncias, os conselheiros e juízes querem aproveitar suas decisões, os doutrinadores querem aproveitar suas reflexões, suas teorizações, seus conceitos, seus livros, enfim. E há uma postura de reação intelectual, cognitiva, à nova Constituição. até porque há pessoas muito conservadoras na área jurídica, é conhecido, nós somos, na área jurídica, como característica central, conservadores, vezes até reacionários. E padecemos um pouquinho de, se eu disser preguiça mental, pode parecer uma ofensa, mas uma comodidade intelectual que não é senão esse não querer sair da zona de conforto, que é uma coisa muito humana. E há pessoas que não sabem enterrar ideias mortas, não sabem enterrar ideias mortas. As ideias já morreram, mas as pessoas temem se enterrar com essas ideias. E acumulam nas prateleiras da sua comodidade intelectual, para não dizer do seu obscurantismo, formou para caramba. E o fato é que a nova constituição encontra um boicote enorme intelectual. Aí o tempo vem, e por efeito de um regime como o democrático, que tudo traz a lume, que possibilita a ampla discussão sobre tudo, até marcha da maconha, e eu fui um relator, um dos relatores, eu e Celso de Mello liberamos tudo, não liberamos o uso da maconha, entendam bem? Mas dissemos que não há tema tabu, nenhum tema constitucional, muito menos legal, pode se blindar quanto à discussão meritória dele, quem quer que seja pode dizer o que quer que seja, quem quer que seja pode se reunir com quem quer que seja, quem quer que seja pode escrever sobre quem quer que seja biografias, até porque biografia autorizada é uma mal disfarçada a autobiografia, esse aqui é o fato, então, numa democracia, o tempo vem, opera uma predisposição inicialmente individual, depois coletivamente, uma predisposição para o novo, há uma necessidade de abertura para o novo, senão o país não progride, não implanta o próprio regime democrático e os anseios de tanta luta contra a ditadura militar por uma constituição transformadora resultarão frustrados. O fato é que o tempo está passando e nós já podemos, agora, nos últimos dez anos, enxergar posturas interpretativas da constituição bem mais arejadas e bem mais corajosas, algumas até audaciosas, mas, como dizia Goethe, a naudácia é um misto de poder, um misto de mágica e um misto de mágica, poder e coragem. É preciso muita coragem para ousar, é preciso muita coragem para ousar. E o fato é que o próprio Supremo Tribunal Federal mudou, de dez anos para cá ele mudou. eu tenho um amigo, um jovem jurista de poucos anos, de trinta e poucos anos, que sem querer falar mal do Supremo, não se trata disso, de quem passou pelo Supremo, de quem está atualmente no Supremo, o objetivo não foi esse, ele apenas quis dar conta dessa mudança de tempo que vai operando transformações mentais e abertura para o novo mais facilitadamente. ele disse que está publicando um livro, ele é de Curitiba, está publicando um livro sobre as decisões do Supremo de dez anos para cá e antes de dez anos, de dez anos para trás. E ele disse o seguinte, que o Supremo de dez anos para trás era muito conservador, muito tímido, pisava em ovos, a ponto de não reconhecer força mandamental ao mandado de injunção. Só depois é que resolveu encarar o mandado de injunção como um remédio heróico, igual ao mandado de segurança, igual a Beasdata, operando por si mesmo sem precisar da lei, porque o pressuposto do ajuizamento do mandado de injunção é uma norma constitucional de eficácia limitada. E como eu mesmo disse no meu voto, diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, não se pode dar uma resposta decisória de eficácia limitada. É dar com a mão, tomar com a outra e, em suma, e eternizar a ineficácia da própria Constituição que requesta uma lei e o legislador não produz essa lei 25 anos depois, padecente de uma inapetência legislativa que beira a anorexia. E o fato é que ele dividiu a história do Supremo em dois períodos e colocou o nome do primeiro período de o título que ele colocou. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. E o segundo período ergueu no patamar quatro paredes sólidas. A música de Chico Buarque de Holanda, dando conta de que é preciso vitalizar a Constituição, tirá-la do papel, fazer as coisas acontecerem. Que bom que os tribunais de contas se assumissem como tribunais de contas no exercício pleno dessas competências maravilhosas que a Constituição lhe otorgou, com que a Constituição lhes, tribunais de contas lhes, aqui em ouro. E aí nós teremos, faremos essa trajetória absolutamente necessária da melhor normatividade para a melhor experiência. e dizendo que, a despeito da nossa história ruimzinha do ponto de vista institucional, o controle externo se fará numa perspectiva de implantar uma nova cultura, a cultura republicana de combate mais eficaz aos desvios de conduta, aos desvios oficiais de conduta, e, sobretudo, a cultura da decência. É uma contracultura da corrupção. No dia que nós fizermos da corrupção, uma... Não digo uma história do passado, porque a corrupção é também, infelizmente, um traço da personalidade humana. Há pessoas que vão para a cadeia, curtem prisão, regime fechado, embora com possibilidade de progressão, e, na primeira oportunidade, reincidem no crime. Isso é um fato. Mas, se as instituições funcionam bem, a possibilidade de implantarmos neste país uma contracultura eficaz da corrupção, essas possibilidades serão maiores. E, nesse ponto, nós puderemos dizer que o princípio da moralidade administrativa estará cultuado na devida conta e bateremos no peito com todo orgulho, como certa feita disse Kant, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Muito obrigado. para fazer a mediação desse debate, o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, procurador-geral da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. na situação do Hugo. Depois de ouvirmos essa extraordinária palestra, na realidade, o melhor que a gente podia fazer é ficar calados todos e meditar naquilo que foi dito. Mas, eu gostaria de enfatizar, presidente, algumas das peculiaridades do ministro que acabou de nos falar, que são conhecidas, mas eu acho que podem ser ressaltadas. Ministro, eu acompanhei a história do Supremo há 40 anos, 40 anos de magistratura. Vi muitos ministros entrarem, saírem, até do ministro Moreira Alves, acompanhei muito. E posso dizer isso com toda sinceridade e segurança. É um elogio de corpo presente, mas é uma oportunidade que eu tenho. Uma das cabeças mais brilhantes que passaram pelo Supremo é essa que nós temos o privilégio de termos aqui hoje conosco. Por que brilhante e privilegiada? Porque vocês acabaram de ver. Eu nunca, eu vi no Supremo juristas fantásticos, juristas. vi no Supremo personalidades firmes, corajosas, mas o ministro Herze Brito, além de formação jurídica fantástica, constitucionalista, ele é um poeta, ele é um filósofo, ele é um humanista e é, sobretudo, um democrata. E foi, sem dúvida, uma das mudanças do Supremo, a excelência falou aí em alguém que está falando do passado e do presente, e eu quase que pensei que o segundo título que lhe ia dar seria um ponto fora da curva. Você deu um outro nome aí. Mas não tenha dúvida que a passagem de vossa excelência pelo Supremo e do Norte Federal marcou essa mudança, ou pelo menos o início dessa mudança. Porque vossa excelência é um homem, além de extrema cultura, liberal, democrata e profundo conhecedor de todas aquelas questões que vossa excelência abordou. Então, eu gostaria muito tempo de dar esse testemunho público e hoje eu tenho esse privilégio e todos aí perceberam do que nós falamos. E quando nós discutimos com o meu presidente, com a Paula, sobre a vinda do vossa excelência aqui, eu tinha certeza que seria de grande relevância. Porque ninguém conhece Tribunal de Contas no Brasil como vossa excelência. E vossa excelência levou para o Supremo Tribunal Federal, é a grande realidade. Nem magistrado conhece Tribunal de Contas, quanto mais o político, quanto mais o público. então, vossa excelência levou para o Tribunal Supremo Tribunal Federal uma visão diferente que também corresponde a uma mudança. Por isso, eu quero, até usurpando um pouco a função do meu presidente, agradecer a passagem de vossa excelência por aqui e essa tarde brilhante que nos deu. E agora, o Hugo tem o grande encargo de continuar. Exatamente. Boa tarde a todos. cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do presidente Jano Lopes de Carvalho Júnior. Espero contar com a compreensão de todos, especialmente o Rodrigo Jansen que me antecedeu aqui. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, inclusive fazer uso de um cronômetro que é para que isso sirva de controle, já que nós falamos tanto de controle aqui, acabei de ligar e tentarei ser breve. Com relação ao conhecimento sobre o tema Tribunal de Contas, por coincidência, umas duas semanas atrás, tive a oportunidade de encontrar com um amigo, um magistrado que foi professor de curso de Direito Constitucional e Administrativo, daquelas coisas que só quem mora em Niterói conhece. Quando você encontra com alguém na barca, desce da barca e toma o mesmo caminho que ela durante alguns minutos, então vai se conversando. E eu já havia estado com ele uma vez, enfim, falando sobre Tribunal de Contas e mesmo sendo alguém que conhece muito bem Direito Administrativo e Constitucional, me fez umas perguntas com o coração muito aberto, umas perguntas muito elementares, eu diria, sobre o funcionamento do Tribunal de Contas. Então, de fato, é uma instituição que ainda é um ilustre desconhecido. Fundamentalmente, essa questão de situar o tribunal fora da divisão tradicional de tripartição de poderes, isso ainda é um desafio para muita gente concordar com essa acepção de que o Tribunal de Contas de fato tem uma estatura constitucional toda própria. Bem, então vamos à difícil missão aqui de tentar complementar alguma coisa depois de tudo que nos disse o ministro fora de hibrido. Essa questão das contas de governo e das contas de gestão eu diria que é uma das mais caras quando se trata da competência constitucional dos Tribunais de Contas, não apenas porque elas são justamente as duas primeiras traçadas pela Constituição nos incisos primeiro e segundo, no artigo 71, mas porque nesse momento que nós estamos sob a vigência da lei da ficha limpa fundamentalmente a distinção entre o que seja julgamento e emissão de parecer prévio lei, essa emissão de parecer prévio nas contas de governo e julgamento no caso das contas de gestão é uma distinção essencial que tem a ver com a própria efetividade e eu ousaria dizer com a razão de ser dos tribunais de contas efetivamente eu faria até para tornar os exemplos mais claros ainda eu lembraria alguns rápidos dispositivos legais aqui e um deles até bem antigo da ordem constitucional o anterior que é o artigo 80 do decreto-lei 267 que é muito conhecido de todos nós que nos debruçamos sobre o direito administrativo e no artigo 80 está previsto que os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo o ordenador de despesa e aí enfim vai adiante dizendo que ele só será exonerado de sua responsabilidade depois julgadas regulares suas contas pelo tribunal de contas e logo no parágrafo primeiro ele define quem é o ordenador de despesas é qualquer autoridade e é interessante dizer que é qualquer autoridade nesse ponto eu acho que é plenamente harmônico com a nova redação que trouxe a lei da ficha limpa qualquer autoridade de cujos atos resultarem em missão de empenho autorização de pagamento suprimento ou dispêndio de recursos da união ou pela qual esta responda então já em 67 havia essa definição muito clara da figura do ordenador de despesas e é um verdadeiro conceito jurídico que independente da vigência ou não desse dispositivo ele pode ser utilizado por todos nós quando estudamos esse tema e também a lei 4.320 que é muito conhecida de todos nós nos artigos 62 3 e 64 quando fala da bom primeiro que o pagamento de uma despesa só pode ser efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação e aí trata da liquidação de despesa que consiste na verificação do direito adquirido e fundamentalmente a finalidade dessa verificação apurar a origem e o objeto do que se deve pagar a importância exata a pagar e a quem se deve pagar então somados esses dois dispositivos e perdão e com o 64 que define a ordem de pagamento como o despacho exarado pela autoridade competente determinando que a despesa seja paga somados esses dispositivos tem-se uma verdadeira construção teórica que vai justamente municiar o tribunal de contas os elementos necessários para examinar essas questões que são tão corriqueiras na sua atuação e bom vistas essas questões todas acho que nós temos aqui o verdadeiro contorno de que atos serão identificados ou identificáveis como aqueles inerentes às contas de governo e às contas de gestão ora as contas de governo como bem disse o ministro Ares de Brito são aquelas que correspondem a um exame global de toda a administração de todo o governo melhor dizendo então não se trata especificamente de por exemplo lançar um exame sobre uma determinada contratação ou sobre uma determinada situação de admissão de pessoal especificamente essas questões como bem sabemos ficam no caso do poder executivo por exemplo a cargos dos secretários de estado ou secretários municipais ou ministros de estado que praticarão essas despesas entretanto haverá muitas situações aqui no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro elas são até razoavelmente corriqueiras em que municípios muito pequenos com uma estrutura administrativa muito diminuta e que precisa ser econômica ser eficiente do ponto de vista do gasto público também pode haver situações em que como prevê a lei da ficha limpa o mandatário vá praticar atos de gestão e porque eu havia dito anteriormente que essa questão é essencial a competência do tribunal de contas identificar essas situações como prevê e como autoriza eu diria até que determina a lei da ficha limpa é justamente identificar os pontos em que a competência de julgamento de contas do tribunal de contas deverá ser exercida tal qual prevista na constituição ainda que a pessoa que houver praticado o ato seja mandatário porque do contrário eu ousaria dizer que ter-se justamente colocado na mão de um mandatário com finalidades não muito republicanas a alternativa de por exemplo simplesmente avocar todas as atribuições dos seus secretários praticar ele próprio todos os atos que equivalem àqueles ordenadores de despesas e depois pleitear que as suas contas fossem objeto de emissão de parecer prévio e não de julgamento pelo simples fato de ser mandatário então vejam que nesse ponto é muito mais importante que tenha-se em mente não o aspecto subjetivo o aspecto ligado à pessoa que pratica o ato mas o aspecto ligado à natureza do ato a sua substância especificamente e aí novamente se compararmos uma estrutura administrativa pequena de um município bem menor no interior com uma estrutura maior fica fácil imaginar que as situações são mais ou menos fáceis de ser identificadas não haveria a possibilidade de num município grande o prefeito conseguisse praticar todos esses atos mas num município pequeno isso pode acontecer e é justamente nessas hipóteses que me parece que o tribunal de contas vai poder atuar julgando efetivamente as contas essa questão toda pode ocorrer e de fato ocorre é uma questão de organização de cada município de cada entidade administrativa por assim dizer de cada administração pública melhor dizendo me parece que há plena faculdade de escolha uma questão de conveniência e oportunidade do chefe do poder executivo de assim agir entretanto quando assim o faz quando entende que por exemplo é o caso de praticar atos que normalmente caberia a um secretário municipal me parece que ele deve arrostar as consequências dentre elas submeter-se ao julgamento das suas contas então trazendo de novo esses dois exemplos que são os mais corriqueiros quando um prefeito assina diretamente um determinado contrato fruto de uma licitação e se houver um superfaturamento ou se ele assina atos de admissão em desacordo com as hipóteses previstas na Constituição Federal ele está efetivamente submetendo-se ao julgamento do Tribunal de Contas com relação a esses atos e ainda que suas contas de governo sejam objeto de parecer prévio favorável pode ser que esses atos especificamente sejam objeto de julgamento com irregularidade enfim e só para concluir porque há realmente precedentes importantes no Supremo Tribunal Federal eu citaria dois deles o primeiro é a ação declaratória de constitucionalidade número 30 se não me engano em que o Tribunal examinou essas alterações trazidas pela lei da ficha limpa e foram declaradas constitucionais dentre outras questões essas alterações trazidas pela linha G de modo que a distinção entre a distinção que a própria lei faz dentre as hipóteses em que o mandatário atua como ordenador de despesas ou não elas têm agora plena consonância com a Constituição de modo que o Tribunal de Contas tem dentre as normas que fundamentarão a sua atuação tem essa norma como um fundamento e além disso eu mencionaria uma decisão mais recente na reclamação número 15902 relatada pelo ministro Luiz Fux em que resumidamente ele trata de posições anteriores de manifestações anteriores do Tribunal contrárias à posição que ele defende mas mais do que isso na minha opinião o que há de mais relevante nesse julgamento é que ele identifica muito bem a dicotomia dos regimes em que há emissão de parecer prévio e julgamento das contas em casos anteriores o Supremo havia examinado essa questão quando constituições de alguns estados em que há tribunais de contas dos municípios tratavam as contas dos prefeitos de uma maneira uniforme sem que houvesse observância dessa dicotomia então nesse julgamento o ministro Luiz Fux bem ressalta essa dicotomia mas ressalta igualmente a questão que está prevista na lei da ficha limpa e temos ali um precedente importantíssimo do Supremo Tribunal Federal que assenta justamente essa questão contas de governo e contas de gestão são efetivamente diferentes são objetos de controle de instrumentos de controle de instrumentos e meios de controle completamente diferentes com desdobramentos muitíssimo relevantes e igualmente distintos bom os senhores observaram que a dificuldade é grande mas ainda assim eu achei que seria relevante fazer umas pequenas observações e gostaria de agradecer a todos pela compreensão presto solidariedade ao meu colega Rodrigo Jansen de novo e bom muito obrigado bem eu estendo meus cumprimentos ao doutor Hugo Pereira pela excelente intervenção e pleno domínio das questões aqui dignas de debate pertinentes ao tema que me foi dado para explanação eu também concordo o artigo primeiro da lei complementar 6490 com a redação da lei complementar 135 me parece constitucional e ele esse artigo primeiro inelegibiliza sim quem incorrer em desaprovação de contas pelo órgão competente que são os tribunais de contas na minha tranquila opinião incorrer em irregularidade insanável nos termos desse artigo primeiro inciso 1 a linha g que na íntegra foi lido de manhã pelo ministro zimler em verdade esse artigo primeiro inciso 1 a linha g só pode ser interpretado à luz do artigo que ele regulamentou o artigo 14 parágrafo 9 da constituição e o artigo 14 parágrafo 9 da constituição diz como não poderia deixar de dizer em última análise o seguinte candidato vem de cândido vem de puro vem de limpo eticamente e candidatura vem de candura pureza limpeza ética não é como se exige de quem tem a pretensão de representar o povo inteiro de uma de uma coletividade geograficamente situada e juridicamente personalizada diz a constituição lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa a moralidade para exercício do mandato do mandato considerado da vida pregressa do candidato e por aí vai olha vida pregressa não é vida futura só pode ser vida passada e a ferida a partir de que momento do momento mais lógico possível o pedido de registro da candidatura olha eu acho as coisas tão simples o artigo o artigo 29 citado lá no TSE naquela decisão o artigo 29 ou é o artigo deixa eu ver aqui é o artigo 31 diz a fiscalização do município será exercida pelo poder legislativo municipal tudo óbvio mediante controle externo óbvio também e pelo sistema de controle interno do poder executivo municipal tudo óbvio na forma da lei aí vem esse parágrafo primeiro o controle externo da câmara municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver e o parágrafo segundo o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar olha o parecer prévio é só sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar é só sobre isso porque fora disso o que prevalece é o artigo 75 da mesma constituição que deve ser interpretada sistemicamente o que é que diz o artigo 75 dessa mesma constituição bem vamos ver as normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber ou seja mutatis mutandis a organização composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do distrito federal bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios esse artigo 75 faz parte da sessão que trata do controle externo e antes nessa mesma sessão a constituição disse o controle externo a cargo do congresso nacional será exercido com o auxílio do tribunal de contas da união ao qual compete e vem os dois modelos os dois regimes de prestação de contas o anual e o cotidiano o trivial o contínuo apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da república mediante parecer prévio muito bem e o número dois julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros bens e valores públicos etc o presidente da república não é governante e administrador o tempo inteiro o governador e o prefeito mas não vamos ficar no palavreado não nas palavras vamos à constituição o que é que diz o artigo 70 e também da constituição federal 84 compete privativamente ao presidente da república número dois exercer com o auxílio dos ministros de estado o que a direção superior da administração federal ele é o hierarca mor ele é o administrador por excelência ele dirige superiormente toda a administração federal por isso que no artigo 85 é crime de responsabilidade do presidente da república atentar contra a constituição e especialmente contra número cinco a probidade na administração a probidade na administração o presidente da república enquanto administrador enquanto governo ele será julgado por um órgão de governo o congresso nacional enquanto administrador ele será julgado como os demais administradores pelo tribunal de contas da união se ele vier a praticar um ato de gerenciamento de gestão de despesa pública ou de obtenção de receita as coisas se encaixam magnificamente agora os tribunais de contas eles têm uma referência organizacional anatômica e operativa ao mesmo tempo não no parlamento mas no judiciário o que está dito que os tribunais de contas gozarão das prerrogativas que são conferidas aos demais tribunais no artigo acho que é o 96 depois diz que o ministro de contas o ministro do TCU ele gozará dos direitos vantagens prerrogativas etc de ministro do superior tribunal de justiça e o TCU as prerrogativas com o nome de atribuições as atribuições que são do superior tribunal de justiça e os auditores no exercício da sua judicatura é judicatura de contas eles são equiparados aqui aos juízes de tribunal federal então a referência dos tribunais de contas não é o poder legislativo é o poder judiciário por quê? porque os tribunais de contas julgam diferentemente do congresso nacional órgão de governo órgão político os tribunais de contas julgam objetivamente por critérios de legalidade de constitucionalidade de subsunção de fatos com suas circunstâncias e respectivos protagonistas a esses moldes constitucionais e legais e nessa medida com essa interpretação sistêmica porque a constituição se deseja aplicada pela totalidade dos seus dispositivos sempre que não haja excludência ela mesma excluindo a incidência desse ou daquele dispositivo a constituição se deseja interpretada e aplicada debaixo do que nos poderíamos chamar de ganhos de funcionalidade assim como os economistas falam de ganhos de produtividade pegar cada fator de produção e com o mesmo esforço levá-los a produzir mais mesmo dispêndio mesmo gasto mesmo horário mesmo tempo levá-los a produzir mais é isso que caracteriza uma economia dinâmica aquela que experimenta mais e mais ganhos de produtividade em cada qual dos seus fatores de produção ou a partir do conjunto deles a interpretação jurídica tem que se louvar em critérios de que chamam hoje a partir da doutrina alemã e da jurisprudência alemã também de razoabilidade e produtividade mas que razoabilidade e proporcionalidade que em última análise são critérios que buscam ganhos de funcionalidade sistêmica ou seja duas interpretações essa que estamos dando aqui com a participação de eminentes cultores do direito profissionais do direito dos dois eminentes procuradores o doutor Rodrigo Jansen o doutor Hugo Pereira essa interpretação nossa ou a que foi originariamente conferida pelo TSE a partir do voto condutor do ministro Marcelo Ribeiro redutor das competências dos tribunais de contas e uma interpretação fragilizadora por consequência do princípio do controle não há dúvida quanto a isso o que nós estamos dando é uma interpretação que imprime a constituição ganhos de funcionalidade porque ela é vitalizada em princípios que são estruturantes do próprio Estado do próprio governo do próprio direito brasileiro não é à toa que o parágrafo o artigo 34 inciso acho que sétimo ou oitavo numa das suas alíneas diz literalmente que prestação de contas é um princípio o princípio da prestação de contas e a mesma coisa os municípios se deixarem de prestar contas nos indivíduos termos no prazo legal eles se expõem à intervenção por parte dos Estados não por acaso o princípio da improbidade caracteriza crime de responsabilidade do Presidente da República improbidade na administração a partir dessa distinção elementar primária entre governo e administração por desdobramento atos de governo e atos de gestão e governo desde que o mundo é mundo civilizado a partir da experiência grega governo significa relações primárias no interior da polis entre governantes e governados não entre administradores e administrados isso é administração governo é entre governantes e governados administrar é aplicar a lei de ofício governar é aplicar a constituição de ofício são coisas diferentes então entre governantes e governados ou relações entre poderes entre si entre os poderes entre os agentes eminentemente políticos e entre as pessoas políticas as pessoas federadas então essa atuação do governo enquanto governo caracteriza um tipo de prestação de contas a outra atuação do governo enquanto administrador e não pode deixar de ser administrador o tempo inteiro porque é uma característica do poder executivo essa outra atuação vai caracterizar a segunda tipologia de prestação de contas que nós estamos chamando aqui apropriadamente de atos de gestão eu espero que o andar da carruagem desemboque nessa compreensão que eu tenho como elementar da vontade objetiva da constituição agora como disse Conrad Hesse a vontade de constituição o sentimento de constituição para reverenciá-la aplicá-la com fidedignidade é que historicamente nos falta ou seja a vontade da constituição é boa a vontade objetiva da constituição é boa mas a nossa vontade de de constituição vontade subjetiva de constituição não é muito boa olha eu concluo dizendo que eu estava com minha esposa numa das ruas de Brasília um dia de domingo descendo para um almoço três horas da tarde em torno disso com um dos meus filhos e um morador de rua que eu já conhecia pela singularidade dele ele parecia uma pessoa educada seus 32 35 anos bem apessoado um homem bonito com traços entre brasileiro e árabe cabelos pretos grandes em suma no melhor sentido um homem bonito ele eu o via pelas ruas perto de minha casa e eu dizia esse rapaz deve ter até berço como se diz coloquialmente mas vive na rua não sei por que motivo que desvio foi foi uma opção o fato é que ele eu trabalhava no eleitoral presidente Cavalieri e ele me viu do outro lado da rua acenou e disse ministro Ayres Brito alteou o tom de voz eu me virei e ele disse o homem que meteu multa até no presidente da república porque coincidiu que uns dois dias antes nós aplicarmos uma multa no então presidente da república um homem atualizado independentemente independentemente da opção partidária dele eu acenei e continuei quando eu voltei ele estava ao pé do carro de minha esposa e disse olha como o senhor está vendo eu estou tomando conta do seu carro para que ninguém desfalque o seu patrimônio falando um português bonito diferenciado também eu procurei uma gorjeta para recompensá-lo e o fato é que eu não tinha dinheiro o cartão de crédito faz com que a gente saia sem dinheiro minha mulher também não tinha meu filho também não tinha em suma eu cheguei para ele e disse como o senhor está vendo desta vez vou ficar lhe devendo ele aí me olhou assim de cima para baixo fisicamente me olhar de cima para baixo não é muita coisa eu tenho 1m64 ele devia ter 1m80 e bote de força ele aí disse como o senhor está vendo eu disse vou ficar lhe devendo ele aí me olhou altivamente e disse o senhor não me deve nada ministro basta cumprir a constituição eu fiquei encantado com isso basta cumprir a constituição é o que nos cabe aqui é louvar essa constituição cultuar essa constituição como um breviário como a nossa bíblia jurídica então muito obrigado bem eu queria ministro agradecer muito a presença vossa excelência eu queria dizer que nem nos meus mais alucinantes devaneios preparatórios para me tornar presidente desta casa eu imaginei conseguirmos juntos realizar um evento como este acho que vai ficar marcado na história desta casa escola de contas está de parabéns eu queria dizer a vossa excelência ministro que vossa excelência você extraiu aquilo que já está nas minhas entranhas e me fez um alerta muito grande a gente a busca incessante pela valorização do sistema e a afirmação do sistema tribunal de contas quero dizer vossa excelência que nosso tribunal do estado do Rio de Janeiro com muita honra por diversas vezes bateu as portas do supremo tribunal federal onde conseguimos algumas afirmações de nossas competências voto de vossa excelência voto condutor de vossa excelência como disse hoje mais cedo voto condutor do ministro Celso de Mello batemos as portas do supremo como tentando reafirmar a nossa competência privativa para a iniciativa de legislar daquilo que nos compete batemos a porta do supremo algumas vezes como amigo oscure não é desembargador doutor Hugo doutor Rodrigo sabem bem disso mas longe de acharmos imaginarmos que estaríamos beirando a qualquer coisa que possa parecer perfeição pelo contrário temos muito que lutar temos muito que progredir nos firmar nos reafirmar e principalmente saber ministro o que eu disse daquela tribuna quando de minha posse primeiramente aquilo que nós queremos para nós para depois imaginarmos aquilo que queremos para os outros de nossa parte a gente tem consciência de estar cumprindo nosso dever estamos aqui a serviço da sociedade e assim temos agido firmemente naquilo que nos compete principalmente de sermos guardas ou guardiãs do dinheiro público dos recursos públicos é com muita emoção que eu me despeço agradeço a todos a presença principalmente a vossa excelência hoje de manhã eu disse a minha mulher o ministro ela falou assim mas o ministro foi presidente suprema minha filha você não conhece ou se conhece não conhece tão bem o ministro Ares de Brito como disse o doutor Cavalieri um humanista um filósofo um poeta um ser humano de uma simplicidade que os senhores acabaram de assistir muito obrigado a vossa excelência ministro pela majestosa aula e muito obrigado pela presença de todos